Eu vim, meu papai Hoje, amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, em uma boate, aqui do fenômeno Amor do amor, é contra o amor, que a gente cura, é verdade, né? Me cura a dor, desse mal de amor, na boate, é bonito E quando a noite, vai se agonizando, no galão da londa Os integrantes da vida noturna, se foram dormir, canta quem sabe E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Era o prostituto que estava comendo, deixaram-se as portas E sozinho de novo, se vê que eu saí, olha o que aconteceu Saí de que jeito, se não sei o rumor Para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou, o quê? Em uma boate, aqui na zona sul Olha o que aconteceu Eu bebi demais e não consigo me lembrar Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, na boate, azul Vai Eita, chora ainda Eita, chora ainda Eu bando Eu entro de amor Como remédio na vida noturna Eu entro de amor Como uma flor da anora sul